Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Essa palavra de hoje é pra falar sobre relacionamento em três níveis. Como anda o seu? Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu trago uma mensagem do coração de Deus pra você hoje. Pra falar sobre algo muito, muito importante acerca da vida de cada um de nós. Existe algo que se nós não soubermos lidar nessa vida, nada, absolutamente nada poderá substituir isso. E aí, nós vamos ser infelizes, vamos andar entristecidos, amargurados. E não adianta orar. Orar adianta quando nós nos dispomos a consertar. E se você quer consertar, aí sim. Aí eu quero orar com você agora. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim pra pedir um conselho, pra pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui, você vai receber o direcionamento de Deus pra uma vida feliz em todas as áreas. Pra você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, pra você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho pra entregar pra você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias, tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza, você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos pra oração. Querido Deus, Diante de Ti agora eu apresento cada uma das pessoas que me ouvem agora, especialmente as pessoas que escreveram aqui, eu recebo essa palavra. A palavra que eu libero sobre a vida delas, no nome de Jesus, na autoridade dele, Ele é que hoje haverá conserto nas nossas relações. Hoje, Deus vai transformar as nossas relações. E assim, nós vamos colher bons frutos dos nossos relacionamentos em três níveis especiais. Senhor, sabemos que só Tu podes operar esta cura, esta restauração. Só o Senhor é que pode tocar os corações. Portanto, agora eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e toque nos seus corações. Que o Senhor possa abençoar cada uma das pessoas que me ouve. Que elas possam ter bons relacionamentos. Que elas possam encontrar a forma de ter alegria, felicidade e realização amparadas pela palavra e pela bênção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim eu oro. Assim eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu quero agora dizer a você que só tem uma coisa que você precisa fazer para me ajudar a levar essa palavra a mais pessoas. É você interagir com o nosso vídeo. Deixando o seu comentário. Apertando no gostei. E se você ainda não é inscrita ou inscrito, clica no botão vermelho e inscreva-se. Porque diariamente três novos vídeos são publicados aqui. E eu tenho a mais absoluta certeza de que você poderá ser abençoada, abençoado por eles. Então inscreva-se. E compartilhe com mais pessoas se isso fizer sentido para você. Tá bom? Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18 diz assim. Se você já leu o livro de Gênesis, muito provavelmente você já deve ter observado que para tudo aquilo que Deus criou, Ele disse, a palavra diz, e viu Deus que era bom. Não é? Deus criou o sol, as estrelas, os mares, a terra, os animais. E para cada criação, há uma sentença na palavra de Deus dizendo, e viu Deus que era bom. Quando Ele cria o homem, então, a expressão se torna ainda mais forte. A palavra diz, quando Deus criou o homem, e viu Deus que era muito bom. Mas, a gente avança um pouquinho mais, quando chega no versículo 18, você vê Deus dizendo que não é bom. Primeiro Ele diz que é muito bom, agora Ele já diz que não é bom. Mas o que é que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Olha que interessante. Deus, através dessa palavra, Ele deixa muito claro, bastante evidente, que nós fomos criados para os relacionamentos. Nós não fomos projetados para sermos uma ilha, para viver distante de todos. Nós precisamos da comunhão, precisamos dos relacionamentos, precisamos da interação um com o outro. E existem três níveis de relacionamentos que nós precisamos observar e obedecer. O primeiro nível de relacionamento que nós precisamos ter é com Deus. Nós fomos criados para nos relacionar com o nosso Criador. Acima de tudo, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos de um relacionamento íntimo com Deus. E isso é inegociável. O segundo nível de relacionamento que nós precisamos ter, e isso também é indispensável, é um relacionamento íntimo conosco mesmos. O que significa isso, Ney? Significa que nós precisamos nos relacionar com as nossas emoções, com as nossas ideias, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento. Nós precisamos nos conhecer. Precisamos ter um relacionamento íntimo conosco. E o terceiro nível de relacionamento é com o nosso semelhante. Com a pessoa que Deus colocou à nossa volta. E aqui pode ser uma pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso, no caso, uma parceira, um parceiro, mas não necessariamente isso. De repente, você pode também colher bons frutos de um relacionamento de amizade, um relacionamento paternal, maternal, um relacionamento com alguém da nossa espécie, um ser humano. Há inúmeras pessoas frustradas e doentes por conta de excluir alguns tipos de relacionamentos vitais importantíssimos para a sua vida. Sabe o que acontece a maioria das vezes? E essa é a razão de vermos tantas pessoas frustradas, sobrecarregadas, doentes. É que muitas pessoas buscam toda a sua realização, satisfação, prazer, alegria, felicidade em apenas um nível de relacionamento. É aquela pessoa que não tem um relacionamento com Deus, não tem um relacionamento consigo mesma e ela imagina que pode conseguir tudo através de um relacionamento com o outro. E isso a gente vê, inclusive, no ambiente religioso. Um monte de pessoas que estão nas igrejas e que não estão em busca de se conhecer melhor e muito menos de conhecer a Deus. O que elas querem mesmo é conhecer um varão ou uma varoa, na linguagem crentês. O que elas querem mesmo é encontrar um parceiro ou uma parceira. E é interessante que muitas dessas pessoas tão logo conseguem um parceiro ou uma parceira, elas desaparecem da igreja. E o que é que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão se frustrar, vão se decepcionar e não vai demorar muito. Por quê? Porque nós fomos criados para ter pelo menos três níveis de relacionamento. Com Deus, comigo mesmo e com o meu semelhante. Eu não posso depositar toda a minha expectativa, toda a minha ansiedade de felicidade, de realização em cima de apenas uma pessoa. especialmente porque uma pessoa não pode substituir a mim mesmo e muito menos substituir a Deus. Agora, é interessante que há muitas pessoas que não conseguem se relacionar nem com Deus, nem com ela e também não conseguem se relacionar com outras pessoas. São aquelas pessoas que se isolam, são aquelas pessoas que têm dificuldades para lidar com relacionamentos. Por quê? Porque essas pessoas foram feridas, foram maltratadas. São pessoas que foram marcadas por situações traumáticas. Muitas vezes nos relacionamentos com pai, mãe, irmãos, cuidadores, enfim. E essas pessoas resolveram se fechar. E qual é o caminho para que a gente possa produzir a cura, a transformação, o conserto? Não há outro caminho senão aquele que é o caminho à verdade e à vida. Então, a mensagem de hoje que nos convida a ter relacionamentos com Deus, comigo, com o meu próximo, com o meu semelhante é também uma mensagem para dizer a você que talvez se enquadrou dentro desse perfil de pessoa que eu disse que foi ferida, que foi machucada, que foi traído, que foi decepcionado e de repente você se fechou e decidiu que não quer graça com ninguém, não quer se envolver, não quer se relacionar. Aliás, algumas pessoas estão até chateadas ou magoadas com o próprio Deus porque elas imaginam que os traumas vividos, as situações que trouxeram dor foram promovidas por Deus. Quando não é verdade, o nosso Deus não quer te traumatizar. o nosso Deus não quer que você viva essa vida pesada, sobrecarregada. E foi justamente por isso que Ele te amou antes mesmo da fundação do mundo. Antes de você conhecê-lo, descobri-lo, Ele já te amou. Amou de tal maneira que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para que, crendo nele, você tenha vida, vida em abundância, vida sarada, vida curada, vida eterna, vida de qualidade. Deus enviou Jesus para trazer cura às Suas emoções, renovo ao Seu coração. Por isso, a palavra de hoje é uma palavra que convida a você a se permitir ser tocado, tocada, curado, curada. e olha, o nosso Deus, Ele provoca a cura em nós, respeitando as nossas personalidades, os nossos passos, às vezes pequenos, às vezes vacilantes. Então, eu quero convidar você a se permitir ser tocado, tocada por esse Deus. é verdade que nós precisamos nos esforçar para passar por esse processo de cura, de crescimento, de edificação e, consequentemente, sermos capacitados, preparados para nos relacionar, nos relacionar com as pessoas. porque porque não é bom que vivamos ou que estejamos só. É preciso que nos relacionemos. Talvez, ao ouvir essa palavra, você começou a vasculhar o seu coração, a sua mente, a sua história e tentar descobrir, será que é isso? Será que essa é a razão de muitas vezes eu estar angustiada, angustiado, sofrendo, passando por situações de tristeza e solidão que aparece do nada? Talvez sim. Talvez você é aquela pessoa que começa um dia cheia de planos para um dia feliz e produtivo, mas, de repente, você se percebe só, você se percebe vazio, vazia. e todo o seu esforço, todo o seu empenho não são suficientes para arrancar de você esse vazio, esse buraco dentro do seu coração. Então, eu quero convidar você a se permitir ser tocado, tocada por Deus. Sabendo que nós somos feitos para nos relacionar, entregue-se a um relacionamento íntimo com Jesus. Aprenda-se conhecer e respeitar-se, respeitar os seus limites e também buscar o relacionamento harmonioso com o seu semelhante, seja por meio de uma amizade, seja por meio de um carinho paternal, maternal, algo assim, dos entes queridos, ou seja por meio de uma relação a dois, uma relação amorosa. Mesmo que talvez no passado você tenha sido ferido ou ferida, maltratado, isso não significa que o resto da sua vida será de relacionamentos traumáticos, não precisa ser assim. Você pode receber o toque da cura e você pode vislumbrar novos caminhos, novos horizontes para uma vida maiúscula e para isso eu quero orar com você agora. querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti agora eu apresento as nossas vidas especialmente a vida dessas pessoas com as quais o Senhor falou profundamente meu Deus pessoas que estão levando uma vida vazia cheia de dores cheia de crises pessoas que estão sofrendo por dentro pessoas que andam amarguradas pessoas que foram feridas maltratadas e com isso não conseguem mais engatar um relacionamento não conseguem mais encontrar felicidade na comunhão com os irmãos com a família com os amigos eu venho pedir a cura a restauração eu venho pedir que o Senhor faça uma obra nessa vida meu Deus cura sara essas emoções que o Senhor possa ó Pai estender a mão e devolver a essa pessoa a capacidade para ela encontrar alegria nos relacionamentos que ela possa te buscar ó Deus para te conhecer mais e mais para ter intimidade contigo que ela possa desejar um profundo encontro transformador com o nosso Senhor Jesus Cristo que essa pessoa agora consiga se soltar se abrir e receber o toque do Espírito Santo em seu coração meu Deus eu peço ó Pai a cura a transformação o renovo a libertação eu peço que o Senhor conduza essa pessoa agora a um novo nascimento que ela possa ressurgir que ela possa ter vida nova ser nova criatura e assim viver uma vida para te louvar te glorificar e exaltar o teu nome assim eu peço Senhor em nome de Jesus Cristo Amém eu espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida e que você se lembre de apertar no gostei isso é muito importante inscreva-se no nosso canal e se você tiver tempo para ver mais um vídeo clica nesse vídeo que está aparecendo aqui eu creio que ele pode abençoar edificar a sua vida de fé também fique com Deus estou indo com ele também e o também o é o o o o o o Obrigado.